Cooperaço Rádio Táxi, atendendo você ou sua empresa agora também pelo nosso aplicativo. Com apenas alguns cliques, você encontra o táxi mais próximo de você. Pesquise no Google Play, em sua loja de aplicativos, por Cooperaço. Viagens a passeio ou a negócio. Cooperaço, táxi de luxo no preço de táxi comum. Cooperaço.